Vê, claro, apoio da BRK Ambiental e Jovem Palmas FM. Roda pra mim aí, Alisson! Nestas férias, a diversão está garantida na Estação Verão Record. Durante os finais de semana de julho, nas principais praias do Tocantins, a criançada vai brincar e se divertir na Estação Verão Record. Junte a família e venha conferir essa grande novidade. Se liga aí na programação que vai rolar nesse final de semana. Sábado, às 11 horas, na Praia das Arnos. E às 17 horas, na Praia da Graciosa. Domingo, às 14 horas, na Praia de Porto. Férias, praias, sol, tamo junto! Estação Verão Record. Apoio BRK Ambiental. Saneamento que transforma o Tocantins. Prefeitura de Palmas. A capital do calor humano. Rádio Oficial. Jovem FM. Muito bom, né?